Vamos tentar interpretar e relebrar aqui um grande sucesso. Vem comigo. Um, dois, um, dois, três, e vem. Se eu tivesse o dom de ler o futuro e prever você Estudio Elton Produções Mudaria o meu destino só pra não te conhecer Se eu pudesse interditar o caminho que te trouxe aqui Seria mais fácil não te amar do que me ver sem ti Sei que é proibido te querer O que eu posso fazer Se eu me apaixonei na hora errada por você Outro os lábios toca os meus Outro prova os beijos seus O amor sem trometer Como é que eu faço pra deitar com ela e não querer você Se eu te imagino aqui na hora do prazer Tá tudo errado pra nós dois Olha o que a vida nos propôs O amor sem trometer E o pior é que valeu Sei que é proibido te querer O que eu posso fazer Se eu me apaixonei na hora errada por você Outro os lábios toca os meus Outro prova os beijos seus O amor sem trometer Como é que eu faço pra deitar com ela e não querer você Se eu te imagino aqui na hora do prazer Tá tudo errado pra nós dois Olha o que a vida nos propôs O amor sem trometer E o pior é que valeu Como é que eu faço pra deitar com ela e não querer você Se eu te imagino aqui na hora do prazer Tá tudo errado pra nós dois Olha o que a vida nos propôs O amor sem trometer E o pior é que valeu Chora paixão Tchau e obrigado